Música Os meus amigos de AK e Carlos da equipe, eu, do Felipe Torres, que está forte, é a única que paga até 1 milhão de reais por bilhete. Os meus amigos de AK e Carlos da equipe, que está forte, é a única que paga até 1 milhão de reais por bilhete, que está forte, é a única que paga até 1 milhão de reais por bilhete. Os meus amigos de AK e Carlos da equipe, que está forte, é a única que paga até 1 milhão de reais por bilhete. Os meus amigos de AK e Carlos da equipe, que está forte, é a única que paga até 1 milhão de reais por bilhete. Os meus amigos de AK e Carlos da equipe, que está forte, é a única que paga até 1 milhão de reais por bilhete. Os meus amigos de AK e Carlos da equipe, que está forte, é a única que paga até 1 milhão de reais por bilhete. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto